Salve, salve, gente! Começando então aqui mais uma live, ou um podcast, depende aonde, que dia você está nos ouvindo. Hoje o papo vai ser com a Dália Celeste, a gente vai falar sobre segurança pública e LGBTfobia. A Dália faz parte da rede de observatórios da segurança em Pernambuco e também é analista no Fogo Cruzado. Dália, boa noite, pedi para você se apresentar aí, que eu sei que seu currículo é bem maior do que esse breve que eu anunciei aqui. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite de estar aqui juntamente com o CAE, com a Ponte de Jornalismo, para esse debate tão necessário, tão urgente, tão emergencial. Eu me chamo Dália Celeste e sou pesquisadora na rede de observatórios de segurança no estado de Pernambuco. Sou analista também na plataforma Fogo Cruzado. Faço parte da Comissão de Diversidade de Gênero e Sexualidade na UAB Pernambuco e da IBDFAM. Sou estudante de Direito, Criminologia, Investigação Forense e Perícia Criminal. Também faço parte do Fona Trans, que é um fórum nacional de pessoas trans e travestis negros e negras no Brasil. E também sou coordenadora do Coletivo Azul, um coletivo aqui no Grande Recife, que é voltado para a população trans e travesti. A gente está falando com a pessoa certa sobre esse assunto. Antes da gente começar aqui a conversar, a gente estava falando muito sobre essa ausência de segurança pública. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Existe uma segurança pública para quem é LGBT no Brasil? É, quando a gente fala sobre essa questão, como a gente estava conversando anteriormente a respeito de segurança pública, a gente fala sobre uma questão de negação. Desde que a população trans e travesti, a população LGBT, especificamente com foco voltado para essa população T, é uma população que ainda é desumanizada, uma população que ainda não é vista enquanto corpos humanos. Então, a gente falar sobre segurança pública, a gente fala sobre esse processo de ausência, a gente fala de um processo de negação. De que? Se corpos não são lidos nem vistos como humanos, então são corpos que, sistematicamente, nesse sistema que a gente vive e que a gente ocupa, que é o social, são corpos que não são dignos de ter esse debate, esse processo de discussão, esse processo de cuidado e proteção, quando é voltado para um assunto de segurança. Então, falar de segurança para a população trans e travesti, para a população LGBT, a gente falar de ausência, a gente falar do que não existe. Nesse bate-papo, a gente pode pensar mesmo nessas maneiras de falar a respeito de, no sentido crítico mesmo, dessa ausência de proteção, que o próprio governo, o próprio Estado, o próprio sistema tem negado. Isso vem de toda essa desumanização que é lançada sobre nós. E essa ausência, ela vem antes também, né? É uma ausência de dados também. Então, quem faz a coleta de dados de transfeminicídios, de assassinatos de pessoas trans, é a ANTRA ou o Grupo Gay Bahia. Isso não vem do Estado, né? Então, a gente não está nem nas estatísticas oficiais, muito menos no IBGE. Então, a gente não sabe quantas pessoas LGBTs somos, quantas pessoas trans e travestis têm no país. Quando a gente fala sobre esse processo mesmo, teve o relatório da Rede de Observatórios, de um ano, que a gente falou até, inclusive, sobre feminicídio, e eu fiz um texto com a Edna Jatobá, que é coordenadora também aqui no Estado de Pernambuco, e a gente falou sobre um debate do morre-se por ser mulher e por tornar-se mulher, foi quando a gente pontuou esse processo da execução de mulheres trans, né? Trazendo em pauta essa questão da execução de mulheres trans, a gente percebe que o quê? Como eu estava falando anteriormente, nós somos corpos que somos desumanizados, somos corpos que, logo, somos vistos como não humanos. Então, para a gente poder construir um debate, a gente já precisa exigir essa cobrança de que nossos corpos, eles sejam vistos como corpos que sejam considerados humanos, independentes de sexualidade, dependentes de raça, dependentes de cor, de etnia, e dependentes de qualquer processo de formação ou estereótipo, mas que a gente entenda que são corpos humanos. Então, assim, a sociedade enxerga pessoas trans, travestis, homens trans, pessoas LGBTs como pessoas que simplesmente são pessoas que não estão dentro de um caminho que é considerado padrão, não é um caminho que é considerado o certo, o correto, então, logo, não existe humanização para esses corpos. Se torna-se até bastante surreal, Kai, quando a gente fala que a gente mora num país, que é um país que mais executa pessoas trans e travestis, e, ao mesmo tempo, é um país que mais consome conteúdo sexual dessa população. Então, fica uma linha tênua de bem desconexão, desde que? Um país que mais mata, mas um país que mais procura esses corpos. Então, a gente pode categorizar dentro do sentido transfeminicídio, que é a violência que perpetua por corpos de pessoas trans, femininas, travestis, uma violência que vem originada, é do processo de ódio. O homem, o opressor, o que mata, ele não mata, por exemplo, por ter vergonha do desejo de se atrair, vamos dizer, por uma mulher trans, por uma travesti. Os homens não têm vergonha desse desejo, tanto que eles buscam, por mais que seja no sentido isolado, eles procuram esses corpos, mas eles não executam por conta dessa vergonha. Eles executam por quê? Porque eles têm vergonha de desejar um corpo que, socialmente, eles foram ensinados a odiar. Então, como é que eu vou lidar com o desejo de algo que eu odeio? Então, se eu odeio, eu vou exterminar. E, quando a gente fala sobre exterminar, a gente vai entrar no contexto do que você falou, dos dados, mas eu estou trazendo esse caminho meio para categorizar um processo do crime. Então, quando a gente fala do exterminar, eu vou exterminar esse corpo porque eu simplesmente odeio, vou causar uma violação a um homem trans, porque, para mim, é um corpo que também não merece ser considerado como um corpo humano, então eu vou executar esses corpos porque essa sociedade padrão, cis, heteronormativa, ensinou que corpos trans são corpos errados, logo, não merecem essa humanização. Então, vou ter o ódio por eles, então não vou conseguir manter esse desejo. Então, vem o processo da violência. E o processo da violência entra muito no crime, é a forma que esses corpos, eles são executados. Vim me perguntar, uma vez eu fiz até uma entrevista, o rapaz perguntou, mas qual é a diferença, diferença, por exemplo, que você pode categorizar no crime de transfobia? A diferença, ela é muito visível. A diferença no crime de transfobia, você se depara com a forma que esse crime aconteceu. O crime aconteceu, ok, mas quando você vai perceber como esse crime, ele foi praticado, a gente se depara com a brutalidade de violência absurda, como, por exemplo, 25 facadas, como, por exemplo, carbonizar o corpo, como, por exemplo, degolar, mutilar os genitais. Então, a gente percebe que, além de matar, quem mata tem prazer de exterminar de forma tão brutal para dizer, esse corpo merece ser destruído de todas as formas. Então, o assassinato de pessoas trans e travestis, por grande parte, quando fazemos os levantamentos dos dados, vem de forma muito violenta. Teve uma menina trans que morreu, que foi assassinada aqui no Recife, eu acho que foi em maio, junho, foi em junho, foi julho, nessa faixa, e ela foi executada em um terminal de integração, com mais de sete facadas, de forma bem brutal, pediu ajuda, o que socialmente as pessoas também entendem que a gente precisa morrer, logo, não nos ajudam. Então, ela foi executada de uma forma muito violenta. Na mesma madrugada, outra mulher trans foi executada em pau, mas com inúmeros processos de pedradas. Então, você percebe que, quando a gente se depara com o corpo que foi assassinado, a gente vê o processo do crime do ódio, que é como esse crime foi executado. E, por muitas das vezes, a gente não consegue ter acesso aos dados, por quê? Muitos desses dados, eles são subnotificados. E, quando eles entram dentro desse processo de subnotificação, logo, a gente não consegue ter acesso a esse registro. Então, fica aquela coisa, vivemos no país, a gente está vendo que pessoas trans estão sendo executadas, e, ao mesmo tempo, a gente não consegue ter acesso aos dados. Por quê? Porque também é uma construção do processo de transfobia, esse silenciamento. Teve uma mulher trans que ela foi encontrada morta com um fio no pescoço. Eu fiz o levantamento desse crime e, ao me deparar com o levantamento, além dela ser morta dessa forma tão violenta, ela foi totalmente desrespeitada num gênero que ela não se identificava. Ela, após morte, teve a identidade violada e apagada, foi mostrado na matéria, no registro, o quê? Era o nome que correspondia a uma identidade que ela não se afirmava, não se via socialmente, então, já mais uma violação após a execução. E esse tipo de tabulamento, esse tipo de processo que os corpos de pessoas trans e travestis passam, por muitas vezes, terminam entrando no, como é que eu posso dizer, no ciclo do apagamento. Se essa mulher trans, era uma mulher trans, ela foi, após o crime, ela foi classificada como uma identidade masculina, obviamente que não vai entrar no perfil de transfobia. Obviamente não vai entrar no perfil de quê? De violência contra pessoas trans. Logo, a gente não consegue ter acesso aos dados. E, às vezes, entra até como um perfil de violência LGBT, mas enquanto um homem, assim falando, como um homem. Então, apaga o gênero. Então, se apaga o gênero, como é que eu vou conseguir trabalhar dentro dessas estatísticas? Quando a gente para para puxar os dados do governo, a gente não vê lá no governo, por exemplo, um sistema que verifique tipo de violência LGBT. LGBT. Essas violências LGBT, a gente tem feito um trabalho manual, um trabalho com outros tipos de organizações, para poder ter uma classificação pontual de registro do assassinato desses corpos, dos assassinatos que é totalmente brutal. Então, é aí que vem o processo de transfobia. Mas por que o crime de transfobia é diferente? O crime de transfobia é diferente porque, além da forma que o corpo é executado, de forma tão brutal, tão violenta, já demarca o ódio, é também a violação da identidade. Quando a gente para para debater, que é um debate muito precário, e um debate que a gente não vê as pessoas conversarem, é, por exemplo, sobre o suicídio de homens trans. A gente não vê esse debate. A gente vê, sim, homens trans morrendo. Mas sabe por que as pessoas não entram dentro desse processo desse debate? Porque a gente sabe que, se a gente for estudar a violência, que eu costumo dizer que muitos homens trans, eles não cometem suicídio, eles são mortos pela sociedade, muitas pessoas terminam apagando essa conversa, as pessoas param de analisar, de debater, porque, se muito procura, é o encontro culpado. Então, ninguém quer ter sangue nas mãos. Ou seja, homens trans não se matam. Por exemplo, acordei hoje e simplesmente vou me matar. Mas muitos passam por esse processo de execução social. Por quê? Porque essa sociedade faz com que esses corpos cometam essa violência para si. Então, por que a gente não fala dos dados e levantamentos de homens trans que continuam também sendo executados? Porque também é um processo de transfobia. Ninguém quer ter o sangue, por exemplo. Tal homem trans morreu. Se eu procuro, eu vou encontrar o motivo da morte. E, se eu encontro o motivo da morte, eu vou encontrar o culpado. Então, assim, trabalhar com os dados é um trabalho um pouco difícil, no sentido de a gente conseguir fazer os recortes, a gente conseguir, por muitas vezes, ter acesso àquele crime e conseguir entender que aquele crime foi dentro de um viés e dentro de um contexto que judicialmente, que mediaticamente não está, por exemplo, exposto. Às vezes, é classificado um crime como roubo, como drogas, e, por muitas vezes, não é roubo nem drogas. É transfobia. Então, assim, é muito difícil esse controle de dados por conta de todas essas subnotificações. E é muito falar sobre isso, né, gente? O movimento muito fala sobre pessoas suicidadas, então, né? Porque é isso. É para essa pessoa chegar no momento de cometer o suicídio. A gente sabe que é muito estrutural, né? Quando a gente fala de LGBTfobia, as mulheres lésbicas também passam muito por isso. Eu lembro que, em 2018, saiu o primeiro dossiê do lesbocídio e tinha muitos dados de suicídio. E as pessoas caíram matando nas pesquisadoras. Como assim o suicídio? Porque é isso, né? Para aquela pessoa chegar naquele ponto, muito provavelmente, ela sofreu preconceito em casa, na escola, num relacionamento. A lesbofobia, a transfobia, a LGBTfobia estava na vida daquela pessoa de alguma forma. Exatamente. A gente está mesmo dentro desse processo de isolamento, por exemplo, né? Dentro desse processo de quarentena. Mas a violência não tem quarentena, né? Não existe isolamento para a quarentena. Então, até estar dentro do sistema de fechamento, de isolamento, a gente pode considerar um privilégio para quem não está dentro desse recorte social como pessoas LGBTs, como pessoas negras, faveladas, que transitam dentro de um processo que o isolamento não existe para esses corpos. Essa execução dessa menina trans que houve, ela foi assassinada dentro de casa, sabe? Então, a gente se depara para pensar. Existe quarentena para quem? E, antes disso, as próprias mortes sociais que nossos corpos se enfrentam. Corpos trans, eles sempre foram isolados. Quando eu falo de que corpos trans sempre foram isolados, quando a gente está, por exemplo, diariamente falando, é muito difícil a gente encontrar pessoas trans dentro do mercado de trabalho. É muito difícil a gente encontrar pessoas trans dentro do espaço educacional, que, por muitas vezes, até ter acesso à universidade, muitas pessoas trans não têm, vamos dizer, de 100%, apenas 5% ainda conseguindo ter esse acesso. As demais pessoas continuam na marginalização, que essa sociedade impõe você na marginalização. Muitos meninos trans terminam se envolvendo nesse contexto de drogas. Muitas meninas trans e travestis terminam se envolvendo num processo de drogas e prostituição. Por quê? Porque a sociedade impõe com que você não deve ocupar determinados espaços. Pessoas trans não saem de casa por sair. Ninguém vai dizer, vou sair de casa hoje porque quero morar em outro canto, quero morar na rua. Pessoas trans são expulsas de casa. Pessoas trans perdem os vínculos afetivos porque são apenas pessoas trans. Então, essas violências, elas já vão sendo construídas dentro de todo esse processo social. A execução, a LGBTfobia, por exemplo, ele é um dos processos finais. Mas, quando a gente para falar de violência, de negação de nossa existência, a gente fala desde o momento que a gente se posiciona e se afirma quanto identidades que não correspondem a esse padrão cisgênero-heteronormativo. Então, assim, é muito fácil a gente, por exemplo, naturalizar a execução desses corpos, a gente naturalizar a, como é que eu posso dizer, a negação que a gente vive socialmente desde que a gente está dentro do nosso espaço de privilégio enquanto pessoas cis. Então, assim, é um tema que sempre, quando eu falo de quarentena, é um tema que sempre vem na minha mente. Qual é a quarentena? Sabe? A quarentena, no momento, agora é porque tem sido algo coletivo. Mas o isolamento já está no momento em que você está dentro de um espaço enquanto uma pessoa cis, e você tira seu filho, por exemplo, de uma fila, porque uma travesti está na fila. Ou seja, você já afasta daquela pessoa porque é como se aquela pessoa fosse lhe contagiar. Então, assim, já são violências, Cauê, que vai sendo perpetuadas sistematicamente e são naturalizadas. Tão naturalizadas que quando chega a nossa execução, tipo, é como se fosse um tanto faz, tanto fez, porque esse apagamento ele já é construído socialmente. É muito uma questão estrutural, né? Quando a gente fala de LGBTfobia e principalmente transfobia, não tem como a gente falar só de segurança pública sem pensar no mercado de trabalho, sem pensar até no acesso à saúde, o nome social, o uso do banheiro, coisas tão básicas, né? Você poder usar o banheiro que você, é o gênero que você se identifica, você ter o seu nome ali no documento. São coisas que parecem tão pequenas, mas até 2018, por exemplo, tinha que se entrar, então, na justiça para poder ter esse direito ao nome e muitas vezes não tinha o direito ao gênero, né? E aí, pensando um pouquinho mais também nessa sua formação de... de direito e tudo mais, falar um pouquinho sobre isso, né? Todas as nossas vitórias enquanto pessoas, corpos LGBTs vieram pelo STF, elas não vêm pelo legislativo, acho que isso também mostra muito a cara do nosso governo, do governo-Estado, né? Acho que o Estado não é o governo Bolsonaro, sempre foi assim para a gente. E até falando sobre esse processo do nome, sobre esse processo mesmo das aprovações, por exemplo, como o STF aprovou a criminalização da LGBTfobia, aprovou a questão do uso do nosso nome sem precisar de uma necessidade de laudo psicológico, de cirurgias, que também é um tipo de processo de violação, como se você tivesse, por muitas das vezes, não ter uma escolha, ou seja, porque existem pessoas trans que estão bem com seus corpos. Não existe a necessidade de passar por um processo de cirurgia, mas o sistema é tão padronizado que ele até lança para você, para você ser reconhecida como homem ou como mulher, você tem que fazer isso, você tem que tirar isso, você tem que colocar isso, você tem que mudar isso, e isso tudo são essas construções desse processo cis-heteronormativo. Então, assim, quando a gente fala sobre o nome, se torna até algo, eu vou dizer engraçado, para não dizer triste, porque o nome, o direito ao nome é um direito à personalidade, é um direito cível, ou seja, no momento, enquanto uma pessoa, no momento que uma pessoa nasce, ela já tem o direito ao seu nome, à sua personalidade, no momento que ela se reconhece enquanto uma pessoa trans, ela também tem o direito, sim, a manter um nome, um registro, conforme quem ela se vê socialmente. Então, assim, já é um processo totalmente difícil, porque, assim, não deveria ser algo tão duro, que por mais que hoje em dia exista essa aprovação, hoje em dia ainda existe violação dentro dos próprios espaços, porque tem pessoas que parecem que fazem a, vamos dizer, um processo da retificação de pessoas trans, mas fazem pelo, por exemplo, ah, porque está na lei, então está fazendo por obrigação. Então, tipo, já é um processo bem duro. Então, a gente fala sobre a criminalização da LGBTfobia. Eu reconheço que a criminalização foi uma vitória? Foi. Mas a criminalização é a solução? Não. Eu concordo com a criminalização, por exemplo, eu aprovo de forma potente? Não. Mas por que, Dália, você não aprova? Porque a criminalização, ela não é o caminho. Primeiramente, a gente vai ter que entender, a gente vai criminalizar quem? O sistema penal, ele está sendo feito para quem? O cáncer, ele está sendo feito para quem? Então, a gente já entra também até no debate, se depois a gente até puxar um debate racial. Mas eu não vou entrar nesse contexto, eu vou entrar no contexto, por exemplo, a gente vai criminalizar quem? A criminalização, ela está aí, pessoas trans estão sendo executadas. Está enquadrada no racismo, o racismo é crime, pessoas negras estão sendo mortas, estão sendo violadas por conta da cor. Então, quando a gente se depara, por exemplo, o feminicídio é crime, mulheres continuam sendo executadas. Então, eu percebo por muitas das vezes que, tipo, a criminalização, por exemplo, da LGBTfobia é como se fosse um exemplo, a culpa é, o STF, todos os debates disseram assim, ah, vocês não estão reclamando tanto porque não tem direito, não tem isso? Então, toma, está criminalizado. Mas aí não é o caminho, o caminho que a gente deve debater e a gente deve refletir é um caminho para que esses corpos não sejam executados e não criminalizar. Eu não posso falar de apenas prender, eu tenho que falar, por exemplo, de evitar o crime, de que os crimes não aconteçam. Eu não quero saber, por exemplo, que uma pessoa foi presa por LGBTfobia porque aquela pessoa não vai trazer a vida de uma amiga minha de volta, sabe? Pessoas trans continuam sendo morrendo em menos de 40 dias, cinco mulheres trans foram executadas no Ceará, apenas no Ceará, com os dados que a gente tem acesso. Imagine nos outros estados as outras violações. Então, assim, não é o caminho, a criminalização. A criminalização, muitas das vezes, eu entendo como uma falta apenas de responsabilidade, de vocês querem prender, pronto, daí. Mas a gente tem que começar a debater estratégias, para que os crimes sejam evitados, para que os crimes não aconteçam, para que a criminalização nem seja realizada. Então, quando a gente fala disso, a gente fala do processo educacional, porque a gente precisa falar e debater com uma sociedade cisgênera, uma sociedade heteronormativa, e é um processo até cansativo porque a gente termina sentindo a necessidade de educar esses corpos, porque as pessoas precisam serem educadas para que não matem outras pessoas. dependente do sexo, dependente de raça, dependente de gênero. As pessoas precisam entender que não é para matar outra pessoa. Então, já começa por um processo educacional. Como é que eu posso evitar, por exemplo, que pessoas trans sejam executadas, que mulheres trans sejam executadas, que homens trans sejam suicidados, mortos pela sociedade? Sabe como é que eu posso evitar? Colocando no mercado de trabalho, tirando desses espaços de marginalização, porque todo mundo fala, vai se prostituir porque quer. Não, mulheres trans, muitas pessoas entram na questão da prostituição porque precisam sobreviver precisando de dinheiro. Se não existe mercado de trabalho para essas populações, eu vou me prostituir porque eu preciso me alimentar. Se eu estou na prostituição, por muitas das vezes, eu corro o risco, sim, de ser morta. Então, assim, a gente tem que evitar a criminalização entrando nesse processo de estratégias e de debate para que o crime não aconteça. E para que o crime não aconteça é quando a gente entra nessas políticas de segurança, a gente entra nas políticas de oportunidade. Até para falar sobre empregabilidade, por exemplo, de pessoas trans e travestis, é um pouco até difícil porque, primeiro, para eu potencializar um discurso de empregabilidade, eu tenho que potencializar um discurso de educação. Eu não consigo potencializar empregabilidade sem educação. Então, quando eu falo de educação, por muitos dos dados, pessoas trans e travestis não estão dentro dos espaços educacionais porque as pessoas dentro dos espaços educacionais estão ensinadas a desrespeitarem essas identidades. Estão ensinadas, por exemplo, a negar o banheiro, a negar o nome, a inúmeros outros processos de violência que esses corpos passam dentro desse espaço. Então, por muitas vezes, saem desse espaço. Se saem desse espaço, vão procurar um emprego dentro do processo de empregabilidade, vão requerer, por exemplo, um curso de você, um determinado ensino de você, você não vai ter porque você não conseguiu permanecer no espaço educacional que você foi retirado, foi expulso daquele espaço. Então, como é que você vai trabalhar? Sabe? Então, tipo, é todo um ciclo, é todo um vínculo. Então, depois chega o STF, por exemplo, aprova a criminalização, vocês estão morrendo, vocês estão reclamando disso, então está aqui. Mas quantos casos a gente já viu de pessoas, por exemplo, presas por transfobia? Até agora ainda não vi. E olha que eu sempre estou atenta nesse processo de dados, nesse processo de sempre estar em acesso com esses conteúdos. Então, assim, quando a gente fala disso, Caê, eu percebo muito que, por muitas das vezes, é a falta de querer se responsabilizar por esses corpos, porque são corpos não humanos. Então, criminalizo, depois de muita luta, foi uma conquista ao direito ao nome, mas não foi algo que não é obrigação, assim, não é, quer dizer, não é um favor a gente ter o respeito pelo nosso nome, ninguém está fazendo um favor, é apenas um direito, é um direito de personalidade, e quando a gente fala sobre todo esse contexto, vem a criminalização, então a gente precisa discutir estratégia de sobrevivência para que o crime não aconteça, e quando eu entro em estratégia de sobrevivência, as mesmas propostas, os mesmos corpos, o mesmo sistema, por exemplo, que disponibiliza a criminalização, é o mesmo sistema que nega a segurança pública, é o mesmo sistema que nega a educação, é o mesmo sistema que nega a empregabilidade, então a gente percebe que é tudo um ciclo que continua sendo, continua em ciclo, o mesmo caminho, pessoas trans continuam sendo executadas, as seguranças públicas, a gente não pode trazer um debate porque elas não existem, quando a gente fala sobre educação e estratégia, não existem, mas apenas existe o criminalizar, então é muito problemático quando a gente parar para refletir nesses viés e camadas. Demais, eu super também concordo com essa linha de raciocínio sobre a criminalização, eu também me posicionei contra e é isso, como assim você LGBT não é contra? Porque não é o caminho e também acho que a forma também que essa lei ela surge, essa decisão ela é baseada então na lei de racismo que não é eficaz, eu não conheço uma pessoa que foi presa por racismo, por exemplo, e aí acho que quando a gente fala de racismo também acho que é sempre importante eu não sei quantas pessoas cis, héteros, brancas têm essa dimensão, mas dentro do próprio movimento LGBT tem as intersecções diferentes, então eu fico pensando se uma travesti negra vai conseguir chegar na delegacia e abrir um BO de LGBTfobia, sabe, muito provavelmente ela vai sofrer a transfobia lá na delegacia antes de abrir esse BO, se é que ela vai conseguir, então também quem são essas pessoas LGBTs que podem conseguir acessar, né, eu acho que isso também me lembra muito quando a gente fala que é o estereótipo de que o LGBT luta pelo afeto, não, as pessoas trans estão lutando pelo direito de viver, de existir, antes de pensar em casar, adotar uma criança todo esse processo. É porque assim, quando a gente fala, é porque, não é mensurar, né, porque às vezes as pessoas interpretam as falas da gente quanto corpos trans como mensurar opressão, mas a gente precisa entender que quando a gente fala de corpos, vamos dizer, mulheres trans, homens trans, travestis, são corpos que já são demarcados socialmente. Se eu saio na rua, se você está num espaço, quando a gente se posiciona, quando a gente traz nossas afirmações de identidade, a gente, pessoas não binárias, a gente não consegue esconder o nosso gênero. Por muitas das vezes, não querendo dizer que pessoas, que mulheres lésbicas, que homens, que homens gays escondem o gênero, mas por muitas das vezes são corpos que ainda conseguem transitar porque eles estão respaldados pela cisgeneridade, ou seja, é gay, mas é homem. É aquele velho ritmo de tipo, você pode ser gay, só não seja travesti. Entende que existe muito esse contexto? Você pode ser lésbica, só não seja caminhoneira. Então, a gente percebe que são construções dos estereótipos. A gente entra até mesmo numa questão racial. teve aquele caso de... Eu não lembro qual foi o ano da Luana Barbosa. Se eu não me engano, é Luana Barbosa. Foi de 2016. Foi, né? Que foi uma lésbica, que ela foi executada. Então, assim, quando a gente se depara com o caso da Luana, não vou nem falar, por exemplo, sobre o contexto de pessoas trans nesse momento agora, mas eu vou falar sobre o caso da Luana. A gente se depara com o caso da Luana, a gente vê nela o quê? Uma mulher preta, negra, que não performa o padrão da feminilidade, pobre, e que carrega todos os estereótipos que é negado. Ou seja, muitas pessoas LGB, por exemplo, também passam por um processo, vamos dizer, gays afeminados, que têm muitos transjeitos, também passa por um processo de deslitimização porque não está encaixado no padrão do que é ser homem e ser mulher. Então, a Luana, ela carregava todos esses estereótipos. Então, você para para pensar, uma mulher branca, classe média, que transferisse sistematicamente uma feminilidade, por exemplo, ela seria morta da forma da Luana? Não. Então, quando a gente para para debater, ela não seria morta por quê? Porque ela simplesmente não carrega os estereótipos que são os estereótipos estereótipos de negação. Os estereótipos que não são inclusos no padrão. Porque uma mulher lésbica, branca, sabe, classe alta, ela pode sofrer um tipo de problemática? Pode sim, pela questão de ser lésbica, mas ela não entra no mesmo patamar de uma mulher lésbica, preta, de favela, que não performa a feminilidade, sabe? Então, assim, é dentro de todo esse viés. Ou seja... No caso da Luana, foi a própria polícia militar, ainda tem esse fator. Sim, exato. Exatamente. Então, assim, você para para pensar, aonde, Karen, a gente ia ver uma mulher branca, lésbica, feminina, de classe alta, sofrendo abordagem dessa forma, sofrendo uma violência dessa forma? Então, você percebe que muitas... Só te interrompendo bem brevemente, acho que a gente também pode mencionar a Marielle, né? Por que a Marielle foi morta? Porque ela era uma mulher preta, periférica também. Mesmo sendo uma vereadora, isso não o protegeu desse assassinato. Exatamente. Porque esse contexto de raça, por muitas das vezes, que são contextos que são inevitáveis da gente debater. A gente não pode falar sobre gênero sem discutir raça. E quando a gente fala sobre estereótipos, a gente tem que... É um debate que ele é inter... Ele é traçado. É um debate que ele é totalmente traçado. Por muitas das vezes, uma mulher, vamos dizer, lésbica, branca, ela não vai sofrer uma violência por conta de corpo, pode ser por conta da sexualidade. A mesma coisa quando a gente se depara com a mulher negra. Então, assim, são caminhos totalmente diferentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, do orgulho LGBT, eu entendo que a gente fala de um orgulho branco. A gente fala... Por que eu digo que o orgulho é branco? Porque dá uma ideia de remeter, por exemplo, como é que eu posso definir essa branquitude? Porque, tipo, a gente fala de orgulho. Ok, mas é um orgulho branco? É um orgulho que se enquadra dentro desse sistema cis. Entende? Porque a maioria de mulheres trans e pessoas LGBTs que são executadas são mulheres trans, homens trans negros, periféricos, que não corresponde à performance de gênero, são mulheres lésbicas, gays, que não estão dentro do que é para ser estereotipado enquanto pessoas cis, mesmo tendo uma sexualidade que não corresponde ao que é hétero. Então, assim, esse orgulho não perpetua esses corpos. Ele perpetua a branquitude e o sistema padrão de corpos que são LGBTs, mas que estão inclusos no padrão. Então, assim, como você falou anteriormente, enquanto algumas pessoas lutam, por exemplo, pelo direito também de amar, a gente, que somos pessoas trans e travestis, lutamos pelo direito de viver. Então, assim, perceba a diferença. Enquanto pessoas gays, leses, que estão aí lutando pela questão da construção de família, a gente não sabe nem o que é família. A gente não sabe nem o que é laço familiar, a gente não sabe nem o que é afeto, porque a sociedade não nos ensinou a nos amarem. A gente vive na sociedade que foi ensinada nossos corpos sendo executados, como o caso que teve da Thalia, se não me engano, foi Thalia faz um tempo, que ela foi morta pelo ex-namorado, porque no dia dos namorados, ela postou em rede social a foto com ele comemorando o dia dos namorados. ele simplesmente foi e a matou. Ou seja, qual o motivo da morte? Porque ela postou, porque ela expôs. O privado também é político. O que eu converso com você em privado ele é político. Então, a gente percebe que pessoas trans não são consideradas nem dignas de afeto. No momento que eu demonstro publicamente um relacionamento, eu sou morta por conta disso, porque homens, por exemplo, mulheres cisgêneras, em grande parte, homens cisgêneros, que performam esse padrão heteronormativo, eles foram ensinados a nos matar. Então, essa negação de afeto, ela vem tanto da questão afetiva de relacionamento com parceiros como questões sociais. Então, acho que se a gente for levar esse debate, a gente passa horas conversando a respeito disso. Sim. E a gente tem 20 minutinhos só para acabar, então, acho que eu queria, eu acho que a gente não consegue traçar, mas, digamos assim, estamos no mundo ideal, como que seria essa segurança pública, então, para nos proteger? Eu acho que a mídia tem um papel fundamental, né, na matéria que a gente fez sobre os casos do Ceará, ficou nítido como a mídia local não estava conseguindo lidar com aqueles corpos. E aí, quando a mídia coloca que foi um homem que foi assassinado e não uma mulher trans, isso dificulta também o trabalho da ANTRA, o trabalho da rede de observatórios, e como que você vai dizer que ela é uma pessoa trans, está escrito lá que não é uma pessoa trans, né? Então, como que a cisgeneridade tem que tratar os corpos trans e também os corpos LGBTs, né, que a gente vê que tem muitas também, a mídia acaba também propagando muito LGBTs fobias, uma coisa que sempre me incomoda, por exemplo, até tem um antigo na Ponte sobre isso, é tudo ser homofobia. Não, não é tudo homofobia, a mulher lésbica sobre lesbofobia, porque tem a questão de ela ser uma mulher também, não só a questão dela ser homossexual, né, que eu nem acho que deva ser homossexual, a palavra certa. E nós também, a gente não sofre homofobia, a gente sofre transfobia, é por ser uma pessoa trans. Então, eu acho que também a mídia tem muita dificuldade para poder usar a palavra homofobia. E eu acho que o pessoal tem medo da palavra lésbica também, né, sempre a mulher homossexual ou a mulher gay. A palavra lésbica parece que é um palavrão que não pode ser usado, tem um super tabu também por trás dessa palavra. E às vezes são umas LGBTfobias que parecem sutis, mas elas estão aí para construir imaginário também, né, a pessoa que assiste o Fantástico, por exemplo, ela está criando ali o imaginário dela sobre os nossos corpos. Então, deveria ter um cuidado a mais da mídia também quando vai falar sobre a gente. Eu penso o seguinte, Caê, quando eu penso sobre essa questão da mídia, eu penso, eu me pergunto muito para quem a mídia está sendo feita, para quem a mídia está trabalhando, para quem é a mídia, entende? Porque esse processo mesmo midiático, por muitas vezes, dessa violação, eu entendo que a mídia tem um potencial muito de tanto educar como também desmoralizar, sabe? A mídia, tipo, tem muito esse potencial de tipo, ó, se a mídia se propõe a trazer uma matéria, um artigo, ou então algo jornalístico de uma pessoa trans, uma pessoa LGBT, ela consegue trabalhar o respeito e a humanização, que primeiramente a gente tem que falar para uma mídia que seja humana, né? Então, a gente consegue já começar a trazer um processo educacional para quem tem acesso àquela matéria. No momento que eu me deparo com uma matéria que classifica um travesti como homem, eu, vamos dizer, que já sou construída, vamos supor, enquanto uma pessoa cis, que já sou construída dentro de um sistema que não, que permita que eu entenda como aquele corpo é errado, eu me deparo com essa matéria, vai reforçar para mim a ideia de que aquele corpo é errado, porque na própria rede de TV, na própria mídia, está sendo, como é que eu posso dizer, está considerando que isso é errado. Então, assim, por muitas vezes eu fico pensando para quem a mídia está trabalhando, né? A mídia, às vezes, chega a ser tão escrota de uma forma que, às vezes, eu me deparo com um trabalho, trazendo por um contexto mesmo até de parecido mesmo, né? Porque a gente está falando sobre como a mídia se posiciona em algumas questões de matéria, eu vi, por exemplo, o traficante foi preso com 25 quilos de cocaína. Depois me deparo com outra, por exemplo, o estudante de direito foi detido com entorpecentes. Então, assim, você para para pensar, quem é esse estudante de direito? Possivelmente, mas ela vem na sua mente, que é um homem branco, classe alta, que, tipo, a mídia protege. Mas por que a mídia protege esse homem? Porque a mídia protege pessoas, vamos dizer, dentro dessa conduta, cis, pessoas cisgêneras. Por quê? Porque a mídia, ela é cisgênera. Porque a mídia, ela é branca. Porque a mídia, ela é racista. Então, a gente tem que falar sobre uma mídia que ela consiga dialogar e perpetuar o contexto de sexualidade e de gênero, porque não é algo difícil. Se eu vejo um corpo de uma mulher trans executado, e eu marco, eu faço aquele resisto enquanto um homem, de duas, eu estou perpetuando uma ignorância que hoje em dia eu não consigo acreditar nas pessoas, porque não será possível você ver uma identidade feminina e você nem ao menos procurar uma informação, ou, por muitas vezes, o processo de transfobia, ou seja, a mídia, ela, eu entendo a mídia como algo branco, cisgênero e heteronormativo. A mídia perpetua muito isso. Então, acredito que uma das maiores dificuldades de debater sobre segurança é porque esse reforço também que a mídia lança e essas subnotificações de nossas identidades, de nossas sexualidades, e parece que, tipo, não existe, a gente não vê reportagens falando de crime de transfobia, como você falou, de lesbofobia, a gente não vê, tipo, homofobia, é como se estiverem sem medo de, tipo, se eu falar sobre isso eu vou perder, vamos dizer, 80% do meu público que não concorda com isso. Então, para quem a mídia está trabalhando, sabe? Eu, até então, ainda tenho muito em minha mente que a mídia, enquanto pesquisadora, eu tenho entendido que a mídia é branca, cisgênero, e o processo mesmo de a gente debater essas modificações é a gente exigindo essas cobranças. Muitas pessoas são executadas, muitas pessoas trans, LGBTs, sofrem de forma bastante brutal. Eu não vejo a mídia tomar uma cobrança. A mídia toma uma cobrança, por exemplo, para determinados corpos, e quando você vê quais são os corpos, você vê que são corpos padrões, corpos cisgêneros. Teve, por exemplo, há um tempo atrás o caso de Ronaldinho, que saiu umas publicações que ele foi visto, filmado, com algumas mulheres trans, travestis. O que foi que a mídia fez? A mídia reproduziu a ideia do ódio que é lançado sobre nós, e que nós somos, que é uma vergonha, pessoas cis se relacionarem ou se envolver conosco. Então, a mídia totalmente ridicularizou ele. Ou seja, então, dá a entender a quem? Tipo, que é o ridículo se envolver com a pessoa trans, que é motivo de algazarra, sabe? Teve um caso de um homem que ele executou, eu não lembro qual foi o estado, porque isso foi com as outras pesquisadoras, um casal de mulheres, porque ele não aceitava a ex-companheira se envolver com outra mulher, então matou as duas. A mídia justifica como qualquer tipo de crime, sabe? Como briga, como discussão, como uma morte até sem motivo, mas a mídia não disse que aquilo foi uma lesbofobia, que aquilo foi um crime de preconceito sexual, que foi um crime de preconceito por não ter aceitação desse tipo de relacionamento. Então, quando eu percebo que essa mesma mídia que ridiculariza Ronaldinho e que esconde esse tipo de violência e publica dessa forma, é uma mídia que está ensinando a sociedade a nos negar, reforça a brutalidade do que já é imposto sobre nós. Então, assim, Caê, para ser bem sincera, eu acho que o processo mesmo é exigir cobranças e principalmente para profissionais que já estão nesse caminho dessa rede tomar posicionamentos de formas diferentes, porque ainda vai ser um caminho muito longo desse que a gente já está naturalizados a essa sistemática heteronormativa, sabe? Demais. Tem dez minutinhos só pensando aqui como que a gente se encerra tanta coisa ainda para falar. Agora você poderia falar mais um pouquinho, eu acho que eu falei tanto aqui, meu Deus. Mas, pensando nesse ódio que essa engenhariedade tem da gente também, eu acho que isso reflete muito na nossa existência, né? A cis-heteronormatividade, eu acho que muitas pessoas LGBTs demoram muitos anos para se entender LGBTs. Eu, enxergando agora a minha transição, eu sinto que eu esperei estar no momento certo para me dizer trans, que então eu já não estava mais na casa da minha família, já tinha terminado a universidade, já estava no emprego estabilizado para poder, então, nascer, cair e não sofrer essas transfobias, né? Mas isso é tão pesado que acho que só a gente consegue entender, né? Só quem é LGBT, quem é uma pessoa trans, entende o quanto é. É muito isso, né? Não é que a gente tem uma disforia com a nossa existência, é a cis-heteronormatividade que faz a gente ter essa disforia, porque é isso. Eu tenho uma voz extremamente fina, então, eu quero o quê? Ter uma voz grossa para não sofrer transfobia, mas não deveria ser assim. Eu costumo muito falar sobre isso, porque, tipo, eu paro para pensar assim, o que é que nos define enquanto homens, enquanto mulheres, além desses padrões da cisgeneridade que é lançada, ou seja, para você, por exemplo, ser visto ou lido como homem, você tem que performar determinado aspecto, tem que ter determinado traço físico. Eu vejo tantas pessoas cis, por exemplo, se sentindo mal com a testa e fazendo uma plástica, mulheres cis que têm o desconforto com o seio, aumenta o seio, outras diminuem, não são consideradas pessoas históricas. Então, pessoas trans que pensam ou não nesse processo de cirurgia, por muitas das vezes, terminam alimentando uma ideia de que precisa modificar esse corpo, porque o sistema, ele entende que para você ser vista enquanto uma mulher ou um homem, você precisa passar por tal processo. Então, é toda uma questão padrão, sabe? E isso termina sendo, inclusive, muito violento, porque eu sempre digo, Kaique, essa disforia, ela é social, ela não é algo nosso, sabe? A gente não nasceu com disforia, a gente não nasceu, por exemplo, rejeitando nossos corpos. A gente fomos ensinados a odiar os nossos corpos, porque a gente vive numa sociedade que classifica como nossos corpos devem ser. Uma sociedade que está no caminho da bineralidade, que classifica que para você ser homem, para você ser mulher, você tem que ter determinados aspectos. existem homens altos, homens baixos. Então, por que homens trans deixam de ser menos homens ou menos homens por altura? Por que mulheres trans, por exemplo, deixam de ser menos mulher por conta de uma altura? Que mulher padrão tem que ser uma mulher menor? Então, você percebe que é tudo um estereótipo de gênero que essa sociedade constrói em você. inclusive é uma construção tão sem nexo que quando uma mulher está grávida descobre que é um menino e já começa logo a jogar os estereótipos. Vai ser desse jeito? Vai ser isso? Vai ficar assim? Vai ficar assado? Em cima de uma criança que não nasceu. Azul, quando é uma menina vai ser rosa, então você percebe que quando a gente fala sobre gênero, a gente não fala de biologia. O gênero, ele não é algo que é determinado pela biologia ou por uma condição na natureza. O gênero, ele é toda uma construção e a posição social, é todo esse processo. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Sabe? As pessoas são formadas. Então, assim, quando a gente fala de biologia numa questão de gênero é porque essa sociedade cis, ela define nossos corpos apenas por uma genitália. Porque é surreal, por exemplo, eu criar todos os estereótipos em uma criança que ainda está dentro da barriga de uma mãe, assim, falando. Infelizmente, por conta da genitália, né? Exatamente. A ultração que define o que você vai ser na sua vida. Mas é isso. Isso também, né? Acho que isso também apaga. No Brasil é muito raro a gente ver crianças trans. É muito absurdo. No dia dos pais, eu entrevistei a família da Maria Joaquina, por exemplo, e o pai dela até falou, né? As pessoas acham que a pessoa trans nasce com 18 anos, né? Como se não houvesse criança trans. Mas é muito por isso. A gente não permite que a criança seja trans quando ela ainda é criança, quando ela já começa ali a vivenciar, tentar vivenciar uma vida não binária, uma vida não cisgênera. Exatamente. E isso que percorre todos os processos de violência. Porque, assim, a gente vive numa sociedade, por exemplo, que eu, antigamente, quando eu não me entendo, assim, eu já me reconhecia enquanto uma pessoa trans, mas eu acreditava que eu era, por exemplo, a maldição de Deus, um castigo, sabe? Por que eu acreditava que era isso? por conta de uma religião que foi construída dentro de um contexto familiar, que ensinava que esse era o caminho errado. Então, assim, são os processos de como as crianças elas são educadas, como essas crianças elas são construídas. Porque crianças, elas não nascem preconceituosas, crianças não nascem racistas, crianças não nascem de maneira alguma. Elas são, elas vão entendendo, vão sendo construídas por essa genialidade branca, que é isso e que é aquilo. E que você não pode fazer isso porque está errado, sabe? Menino não pode chorar, se comporte como homem, porque homem não chora. Então, assim, você vê que a própria masculinidade ela é tão tóxica que ela já é criada, lançada em cima de uma criança. Tipo, quantas mães, por exemplo, falam, pare de chorar, rapaz. Quem já viu homem chorar? Então, você percebe que, tipo, já é um, esse processo. Então, imagine, essas crianças enquanto corpos trans. A gente aqui éramos crianças trans, mas por que a gente não passou por um processo de identificação? A gente passou por todo um processo de violência, porque a gente foi ensinados que éramos errado, que tudo na gente era errado, que nossos caminhos eram errados, que as coisas não deveriam ser de tal forma. Então, assim, isso, inclusive, é um processo de violência. Isso também vem do apagamento, né? A gente não está bem representado. Poucas vezes, assim, eu pensando lá nos anos 90, eu sou de 91, eu jamais imaginei que existia o termo homem trans, né? Foi muito assim, muito depois, assim, da minha fase adolescente, que eu fui ver o João Nery e outros corpos trans e transmasculinos. Então, o quanto a gente sente também essa falta de ter uma representatividade, né? Muito quando a gente está na mídia, hoje em dia, quando nossos corpos são mortos, quando eles são violentados. Nunca é uma coisa muito positiva também, tipo, ah, sei lá, qualquer coisa positiva, nem que seja. Agora, a gente tem muito, felizmente, uma gana incrível, né? O movimento musical LGBT muito plural e muito bonito que estão, estão reivindicando essa... Como fale da gente quando a gente está vivo. É, mas é muito... É bem isso, sabe? Tipo, é uma falta de representatividade e mais um contexto pontuando, porque essa representatividade, ela é padronizada, né? Ela apresenta atividade cis, era normativa, branca, tanto que a gente começa até no processo racial, né? Quando a gente para para pensar no contexto, uma vez eu conversando com uma professora minha, ela disse que estava numa sala de aula e uma criança pequena estava sem brincar, era uma criança negra. E depois a professora perguntou, por que você não está brincando com as meninas? Ela pegou, olhou para o professor e disse, professora, tia, eu não estou brincando, por quê? Elas estão brincando de princesa. Isso é triste, uma criança, sabe? Elas estão brincando de princesa e eu não posso ser princesa. Então, imagine uma criança se posicionar dessa forma. Por que ela disse isso? Porque todas as princesas que estavam num processo de representatividade eram brancas, eram loiras, magras, olhos claros. E a mesma coisa é quando a gente fala sobre o processo de pessoas trans, por exemplo. Hoje em dia, a gente está começando a ocupar pequenos lugares, mas a representatividade que as pessoas lançam sobre nós é o que você falou. É mais fácil falar de pessoas trans, por exemplo, quando é dentro de um contexto de violência. Mas por que a gente não fala de uma pessoa trans que está ocupando um espaço? Uma pessoa trans que está tendo um destaque? E por que pessoas trans também, elas sempre são vistas como pessoas trans no sentido? Eu me chamo Dália e muitas pessoas que se referem dizem, Dália é aquela trans, aquela que faz direito, que trabalha em tal canto. Dália é aquela que é da rede, que é trans. Então, assim, eu não sou categorizada apenas em trans. Eu sou Dália, eu estudo direito, eu trabalho na rede de segurança, eu faço isso, eu gosto disso. Então, também é um processo que as pessoas precisam quebrar essa naturalização. é tipo, oh, CAE, CAE, CAE da ponte. Jornalismo é aquele que é trans. Então, assim, as pessoas sempre colocam também a gente nesse lugar de tipo diferente, sabe? As pessoas não humanizam a gente como tipo CAE, que é jornalista. A Dália que trabalha com isso, mas é sempre o processo de fulano trans. Então, eu acho que isso também vem muito de um problema de como as pessoas entendem, né? E quando falam de nossos processos de representatividade é sempre um processo de violência, né? É mais fácil a gente começar, por exemplo, a discutir aqui a violência porque é o que acontece do que a gente discutir aqui uma conquista, por exemplo, de nossa população. E isso é muito sintomático. Mas por que é sintomático? Porque também é algo que já foi naturalizado. Sim, mas não vejo a hora da gente poder só conversar sobre coisas leves, né? Não tem mais tanta coisa pesada para a gente falar. Exato, tipo, a gente não vê a hora, por exemplo, de sentar num bar tranquilamente, tomar uma cerveja e conversar sobre uma conquista, sobre o único problema da gente ser um trabalho escolar, um trabalho na faculdade ou um trabalho disso seja o único problema. E não a gente precisar se reunir para discutir que estamos morrendo. Eu até digo assim, gente, eu não sei se vocês estão sabendo, mas mataram uma pessoa trans tal dia e a gente está morrendo, tá? Eu até ironizo porque, tipo, parece que as pessoas não estão sabendo que a gente está morrendo de tão que isso se tornou natural. Então, que... Por uma sociedade que futuramente a gente consiga ser vistos e vistas como humanos, né? Não como pessoas de gênero isso, gênero aquilo, mas apenas como corpos. Sim. E como que a gente conquista isso, né? Eu sempre penso que é pelo caminho mesmo da educação, é você poder falar de gênero e sexualidade nas escolas, até porque isso também impede que as crianças sofram qualquer tipo de abuso, né? Que elas entenderem o que está acontecendo. Falar sobre educação, por exemplo, de gênero e sobre educação sexual, mesmo no âmbito escolar, a gente evita muito com que crianças sofram abusos, a gente evita muito maternidade indesejada, a gente evita muito esses processos de abandono paterno, sabe? Também a gente evita tudo isso. Então, é necessário, as pessoas têm um tabu, mas é necessário também que a gente converse sobre gênero, que a gente converse sobre sexualidade, porque não é um caminho só que vai trazer benefícios a nós enquanto corpos LGBT, mas um benefício que pode evitar muitos danos. por exemplo, uma criança que foi abusada, ela sempre vai carregar aquele dano, aquele trauma, sabe? E a gente pode evitar muito processo pesado para uma futura vida, sabe? Então, até então, eu acho muito que o caminho é o processo da educação, né? É o processo da conversa, do diálogo e também o processo do enfrentamento, da gente colocar as pessoas nos lugares e fazer a cobrança de que, tipo, você não está, não é um favor que você vai estar fazendo nos respeitar, entender isso ou aquilo, você é obrigado a isso, sabe? Então, é meio que este caminho, eu acho que um futuro mais tranquilo, quem sabe, em um tempo ainda um pouco longo, a gente consiga, mas estamos num caminho para isso, para esse processo de revolução e esses momentos de ocupações, que muitos de nós também venham. muitos vieram e muitos ainda vão vir, né? Isso. Deu nosso horário, Dália, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Vamos seguir, Dália e Celeste nas redes, sigam também a rede de observatório e vou agradecer quem apoia a Ponte, né? Que essa semana, três semanas, na verdade, a gente vem passando por momentos bem difíceis de instabilidade no site por conta de ataques de hackers, haters, a gente não sabe direito o que está acontecendo, mas nosso site está mega instável, então, mais do que nunca, também a gente precisa do seu apoio lá no catarse.me barra construa o Underline Ponte para a gente conseguir fazer papos como esses e seguir fazendo o nosso trabalho também. Dália, obrigado mesmo pela conversa. Eu que agradeço, gente. Graças, dão pelo convite, foi um momento incrível. tchau. 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 Tchau.